Ela é deitada em homenagem, vai dar aí bem sacanagem Só que sou com liberdade, cresci por toda a sociedade Conseguiu me deixar tímido, tapa na bunda e a carinho Me disse que tá permitido, tapa na bunda e a carinho Certo, não precisa de homens, só tô fazendo o que não me importa Mas a minha mão sempre desraga, eu tenho que baiar De quarto na cama, vai nada Conseguiu me deixar tímido, tapa na bunda e a carinho Me disse que tá permitido, tapa na bunda e a carinho Tapa na bunda e a carinho Tapa na bunda e a carinho Jornal da Manhã 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 Jornal da Manhã